Salve, salve, nação! Nação, vamos embora com mais um vídeo sobre o nosso Flamengo. O Flamengo está se aproximando da reta final, da sua preparação para poder enfrentar o Flamengo no primeiro jogo de ida da final do Carioca. O que o Vitor Pereira precisa fazer para poder tentar parar o time do Fernando Diniz? Sistema defensivo é o principal ponto que o VP precisa ficar de olho, consertar a defesa? Eu acho que é o principal ponto que ele precisa ajeitar para essa decisão, porque caso ele perca, na minha visão, ele será demitido. Então o Vitor Pereira tem uma missão muito difícil, que é conseguir dar um jeito nesse sistema de defesa do Flamengo até o jogo contra o Fluminense, que está se aproximando a cada dia. E, pelo lado do Fluminense, o Fluminense vive um bom momento com o Fernando Diniz, após conquistar a Taça Guanabara em cima do Flamengo. E nos últimos clássicos, entre Fla-Flu, o Flamengo não tem um retrospecto muito bom. Então o que é que dessa vez o PP pode fazer para tentar parar o Fluminense e conseguir conquistar esse título? O primeiro título que seria não tão importante, agora se tornou importante. Então vamos embora para mais um vídeo. Mas deixando o seu like e a sua inscrição para ajudar o canal crédito ao canal da ESPN Brasil. Link na descrição como crédito. E vamos embora para o vídeo. Treinamentos para o Fernando Diniz e para o Vitor Pereira. Quem você acha que pode fazer melhor uso dessas duas semanas? Eu acho que a pergunta é fácil, né? Eu acho que essa pausa, entre aspas, favorece o Flamengo. É. Porque é o time que neste momento está mais desajustado. O Vitor Pereira tendo muita dificuldade. Acho que em todos os setores do campo. Ele continua insistindo com o sistema de três zagueiros. E ele já rodou tudo que é zagueiro. Botou até o Thiago Maia de zagueiro pela esquerda. O Cebolinha acho que só não foi para o gol, né? O Cebolinha de lateral direito foi uma invenção ali. Sendo que ele tinha o Varela, que era uma opção óbvia para a posição. E o Everton Ribeiro, que já foi lateral esquerdo no Corinthians no começo de carreira, poderia muito bem fazer uma ala com mais qualidade. E ele manteve o Everton Ribeiro no banco. Então, ele está tateando. É tentativa e erro. Ele vai mexendo no time. Tem os garotos, Matheus França, indo bem agora. Ele está variando. Até no gol ele chegou a mexer. E talvez de uma forma um pouco tardia, né? Porque o Santos não começou tão bem a temporada. Depois ele fez uma troca no gol. E o Diniz ao contrário. O Diniz, uma característica dele, eu não sei até quando vai ser assim. Talvez seja porque ele não tem os melhores elencos. O Diniz costuma repetir muito as formações. Isso ajuda no entrosamento dos times. E você vê muitas jogadas de gol coletivo do Fluminense. E o time de liga, por algum motivo, machuca um pouco os jogadores. Também. E é uma coisa curiosa, né? Porque ele repete muito, ele insiste muito. Entrosa o time e não sofre tanta lesão. E o time dele responde coletivamente. Se eu fizer aqui um pupurri dos gols do Fluminense, muitos são jogadas trabalhadas, jogadas coletivas. O Flamengo é o contrário. É aquele golaço do Cebolinha, driblando todo mundo. É um petardo espetacular do De Rascaeta, que ele pega de primeira ali. São jogadas mais individuais, né? E por isso que eu acho o tempo, em tese, é favorável ao Flamengo. Se o Vitor Pereira vai conseguir aproveitar bem isso, se ele vai conseguir achar um time, a melhor formação para enfrentar o Fluminense, eu não sei. Mas se fosse agora, para mim, o Fluminense é um time mais pronto. O Fluminense seria favorito por isso. Já tem um trabalho com mais tempo, já é um trabalho mais bem resolvido, e o adversário ainda está tateando no escuro. É, a questão que a gente tende a responder essa pergunta, né, Léo, como o Bueno respondeu, que é quem precisa mais desse tempo. Sim. No fim, é isso. Quer dizer, o dizer... Mas o que eu acho que pode aproveitar melhor esse tempo é o Fernando Diniz. Não, aí que está. Mas aí, eu acho, Paulo, se você acha que é o Fernando Diniz, aí tem uma questão que é, talvez, acreditar que o... Que o trabalho do Vitor Pereira não está evoluindo. Não tem a capacidade de evoluir. Porque ele teve uma semana para trabalhar, né? Ah, venceu o Vasco, venceu o Vasco, mas venceu da maneira que nós vimos. É isso aí, né? O resultado é uma coisa, o desempenho é outra. É, então, eu te entendo pelo que a gente viu até agora, mas eu, sei lá, eu acredito que o Vitor Pereira, ele tem a capacidade de fazer o time evoluir mais do que ele fez evoluir até agora. Porque eu estou plenamente de acordo com você que, realmente, foi muito ruim, quer dizer, o Flamengo conseguiu vencer o Vasco, mas não jogou para vencer o Vasco. Então, foi ruim, mesmo depois dessa semana de trabalho, não foi legal. Então, sim, se a gente fosse basear o que o Vitor Pereira pode fazer apenas no que ele fez no Flamengo, aí eu acho que você tem razão, que o Diniz vai ser melhor para ele, porque ele vai ter tempo para trabalhar e a gente partiria do pressuposto que ele tem mais capacidade do que o Vitor Pereira. Mas eu acho que o Vitor Pereira tem capacidade. Não é possível que ele não consiga fazer um elenco desse nível evoluir e não é possível que ele ache que dependa de reforços para fazer o Flamengo conseguir jogar em alto nível e brigar por títulos. Porque agora tem sido já, de vez em quando, essa a declaração. Foi assim depois do jogo contra o Vasco, foi assim depois do jogo contra o Fluminense. Mas quando eu digo quem vai aproveitar melhor o período, a tendência é... A margem de melhora do Flamengo é tão maior do que a margem de melhora do Fluminense, que já está mais próxima do seu melhor futebol, é que eu acho que a tendência seria o Flamengo aproveitar melhor. A questão física também, né? O Arrascaeta precisa voltar. O Cabigol não está na sua melhor forma. Então talvez os jogadores do Flamengo precisem um pouco mais de preparo. E a evolução física vai acarretar em evolução técnica, tática depois. Até nisso também acho que importa. Acho que o último Fla-Flu não vai servir muito como base, porque foi uma formação muito experimental do Flamengo. Então não sei se dá para tirar muitas conclusões e trazer para cá. O que me parece muito claro é que o Vitor Pereira, como adversário, tinha uma ideia do Flamengo e o que ele faria diferente. Ele chegou até a comentar coisas que ele via como vulneráveis no Flamengo. Ele pensou, não, eu com esse time eu faria isso. Ele chegou, tentou fazer o isso que ele pensou e não saiu do lugar. Mas você acha que ele tentou? Porque eu acho que no começo ele não tentou, cara. Não, eu não sei. Eu não sei se ele está tentando agora o que ele pensou. É isso. Pode ser. Eu acho que sim. Eu acho que na hora que ele muda para três zagueiros que ele começa... Acho que ele foi para tudo ou nada. Eu acho que ele está tentando... Essa coisa da manutenção não está dando muito certo. Isso. Aí ele falou, bom, agora, quer saber? Agora eu não vou me preocupar com a opinião do torcedor, com a opinião pública, com o que o jornalista vai achar. Não vou me preocupar com nada. Vou fazer aquilo que eu acho que deveria ser feito. Porque eu acho que, Léo, quando ele chegou, talvez por medo de chegar mexendo em tudo e tal, ele mudou menos. O problema de recomposição dos lados do campo, ele não tentou resolver na primeira instalação. Eu diria que ele, num primeiro momento, desfez ali o losango, depois ele voltou, quer dizer, alguma coisa do desenho ele alterou. Mas não nas peças. Não nas peças. Quer dizer, tirando a obrigatória que era não ter mais o João Gomes. Mas já discutimos muito sobre isso aqui. Então, o ponto é que, assim, os jogos banais, que eram poucos, porque o Flamengo tinha três títulos para disputar esse ano, já acabaram. Um Fla-Flu no final já não é banal. Então, assim, teste, acabou. Acabou, não tem. O próximo jogo já é um jogo, já é uma final, já é um jogo decisivo. Então, se a partir de agora as coisas não começarem a dar certo, aí eu acho que é o momento de começar a definir se o trabalho vai sair do lugar ou não vai. porque eu entendo que a gente, até agora, estava no momento do benefício da dúvida, de falar, cara, ele chegou, tinha um monte de título para decidir em cima e tal, mas eu acho que, assim, o limite, o jogo de ontem era o limite para começar a dar certo. Agora realmente tem que começar a dar certo. Eu acho que concordo contigo porque, Jean, nós estamos no futebol brasileiro e no futebol brasileiro ou ele aproveita essas duas semanas e faz o time jogar, não estou falando nem ganhar, jogar um futebol mais compatível ao potencial dos jogadores porque a tendência, que não sei que aconteça uma coisa muito atípica, é que o Fluminense faça bons jogos contra o Flamengo e o futebol que o Flamengo jogou contra o Vasco é insuficiente para ganhar do Fluminense. De acordo. Precisa melhorar o padrão de jogo, até porque depois tem o Campeonato Brasileiro e não dá para o Flamengo ficar dependendo das Copas, do que vai acontecer no mata-mata para o Flamengo ter, digamos assim, um ano feliz. Lógico que o Flamengo tem condições de ganhar as Copas mesmo sem jogar o melhor futebol do mundo, como aconteceu ano passado, o torcedor do Flamengo sabe disso e terminou a temporada com uma temporada de grande sucesso, mesmo não sendo quando a gente fala do desempenho da equipe, do que é possível o time jogar, do que a equipe jogou e assim por diante. E eu acho que ele não vai ter muito mais tempo para treinar, ou seja, ele não precisa chegar contra o Fluminense e ter o time pronto, longe disso. mas ele precisa ter outro nível de jogo, nem que o nível de jogo não dure os 90 e poucos minutos, mas que jogue 70 minutos bem, 65 minutos bem, ou então, num nível mais com a cara do Flamengo. Porque depois disso, a diretoria realmente vai ter que pensar. porque ou ela vai e mantém o técnico e fala, olha, eu vou manter e vou segurar o máximo possível e se der, segura até o final do ano, seja como for, porque acho que ano que vem vai funcionar, se ela estiver vendo alguma coisa ali. Porque tem uma outra coisa também, não é todo ano que você vai trocar de técnico, vai chegar um outro técnico e vai dar uma organizada ali dentro do que é possível no time e o time vai ganhar a Copa do Brasil e a Libertadores. Embora no Flamengo isso tenha mais chances de acontecer. Mas diminui a chance de ganhar, concorda? Claro, claro. É essa a questão. Sobre diminuir a chance de ganhar, Bineiro, eu penso o seguinte sobre campeonato de pontos corridos. Ele, em geral, ele está ali para o time que tem melhor elenco não depender do sucesso nas Copas para ser feliz. Então, o time que tem o melhor elenco no futebol brasileiro e esse time acho que é unânime é o Flamengo, melhor elenco, não é o melhor time, não é quem joga mais e não é quem é mais organizado e nada, mas o melhor elenco, quem tem o maior potencial no futebol brasileiro é o Flamengo. Em geral, o time com o maior potencial ele tem que entrar no campeonato brasileiro pensando que aquilo ali é o que vai lhe garantir a felicidade. E é o campeonato mais difícil de todos. E é o mais difícil, claro, mas por ser o mais difícil é aquele que se o time com o melhor elenco estiver jogando no máximo fica meio que inacessível para os demais. Claro, se você tem elencos muito parecidos, essa briga ela tende a ser bastante apertada e tudo mais. Mas o elenco do Flamengo é um elenco muito forte, é um elenco que poderia jogar muito mais do que joga. E hoje, a gente olha para o campeonato brasileiro e não consegue dizer o Flamengo vai voar nesse campeonato, não vai deixar pedra sobre pedra, vai ser uma dificuldade muito grande para o Atlético, para o Palmeiras, não dá para... E para outros candidatos também, para outros candidatos também. Porque se a gente está falando que hoje o time mais bem montado e mais organizado do Brasil, também acho que a unânime é o Palmeiras, esse elenco é curto. Esse elenco é bem curto para um campeonato brasileiro. Então, imaginar que o Abel vai conseguir fazer o que fez na temporada passada, porque foi uma campanha gigante, você ganhar um campeonato por pontos corridos e ser eliminado onde foi, nos mata-matas, com todas as controvérsias, tal, nessa... Cara, não é fácil e não acho que isso vai acontecer novamente. Então, eu acho sim que o Flamengo, ele tem que evoluir e não pode acontecer o que aconteceu na temporada passada, que foi começar o campeonato perdendo ponto atrás de ponto, ponto atrás de ponto e vindo o Palmeiras desmanchar. Ontem ele tira o Gabigol, relativamente no começo do segundo tempo, 14 minutos do segundo tempo, estava um a um o jogo e aí você olha na rede social, é até divertido, os dedos apontados ali, tirou o Gabigol, como é que pode e tal? E todo mundo fica esperando o desfecho da história e o que vai acontecer no jogo depois de ter tirado o Gabigol. Esse é o primeiro ponto, tirou o Gabigol, ali, o que significa emblematicamente tirar o Gabigol e foi vaiado e tudo. Outra coisa é o Gabigol, o que tem rendido ou deixado de render. E eu acho que essa é uma boa pergunta para vocês. Qual é a parcela, se é que existe, do Vitor Pereira no baixo rendimento do Gabigol? Tem parcela tática nessa história ou é só o jogador que de repente está numa fase que não é boa, numa fase física que não é boa? Acho que uma coisa leva a outra, porque a dificuldade que o Flamengo tem para criar, né? Por exemplo, o Boa lembrou a tentativa com o Cebolinha ali pelo lado como o Ala. O Flamengo não gera mais aquela impressão de que toda vez que a bola passa do meio de campo vai sair uma situação de perigo. Não passa. E nos grandes momentos, assim, claro, não estou nem voltando a 2019, não. O time do ano passado mesmo, quando estava arrumadinho ali no segundo semestre. Era isso. Passou a bola do meio de campo, cara, você já sabe que vai ter uma aproximação ali, uma tabela e daqui a pouco a bola vai estar na área para alguém finalizar. E não é a sensação que você tem hoje. Então, por mais que o Gabigol não seja só o atacante que depende da bola no pé dele para fazer, ele não está no melhor momento técnico também, não é absorvê-lo por completo, mas eu vejo o Flamengo como uma dificuldade criativa hoje que é raro para os jogadores que têm. Agora, tinha uma coisa que tem um pouco o dedo do técnico, acho eu. Quando a gente vê a formação de ontem que os jogadores fizeram, o Gerson jogou um pouco mais caindo para a esquerda. Tiago Maia, cai para a esquerda. Um pouco mais, o Arrascaeta, cai para a esquerda. O Pedro do meio para a esquerda. E o Gabigol da direita. Aí você entende porque ele colocou o Everton de ala, mas a tentativa não funcionou. E o Vasco usa muitos lados do campo. Tanto que a gente viu o Gabigol ontem voltando várias vezes mais do que é normal. A gente acompanhava o Gabigol. então eu acho sim. O sistema, não o sistema, a falta de jogo coletivo do Flamengo para ter a bola na frente constantemente e passar mais por ele tem dificuldade para o Gabigol. Sim, não é nem a posição dele. Porque com o ano passado, por exemplo, ele foi muito bem jogando nessa posição. Não porque fez muitos gols. Fez os gols da Libertadores, mas não porque fez muitos gols, mas acabou sendo um grande assistente do Flamengo, do Pedro. E foi essencial para o Flamengo conquistar os dois campeonatos. Esse ano o Flamengo não gera um volume de jogo ofensivo e bem trabalhado como o Flamengo, por exemplo, conseguiu várias vezes quando cresceu na temporada com o Dorival Júnior. E ele, como está jogando um pouco mais aberto e tendo que recuar mais, porque os lados do campo são um dilema para o Vitor Pereira, tanto é que os três zagueiros com dois alas que podem jogar tanto no meio de campo quanto na linha de cinco dos zagueiros são para solucionar isso mantendo os jogadores de frente. Essa falta de volume de jogo ofensivo obriga o Gabigol a voltar mais. vezes do que o normal. E ele está apanhando por conta da falta de jogo coletivo, sim. Está mais difícil para ele, eu acho. O Gabigol foi, talvez, o cara que mais se doou na era do Dorival. Eles já tinham trabalhado juntos no Santos. Ele cedeu o protagonismo para o Pedro como centroavante. O Dorival conseguiu colocar os dois depois da lesão do Bruno Henrique. E o Gabigol, que tem um certo ego, um pouco de estrelismo ali e tal, ele jogou muito para o coletivo. Como ele se matava, como ele se doava. Mas mesmo nesse período, sendo destaque, ele estava desperdiçando muito os gols. Até fazia gols, mas desperdiçava muito. Só que aí o time está ganhando e ele faz um ou outro gol. Então, as falhas, erros técnicos do Gabigol passavam meio que desapercebidas. É que ele criava muito também. Ele desperdiçava muito. Ele desperdiçava muito, é verdade, mas ele criava algo que ele não está criando hoje. E tinha uma associação com a Berto Ribeiro que não está jogando muito boa do lado direito. Para essa temporada, ele continua desperdiçando algumas oportunidades que um atacante do nível dele normalmente não pode dispersar. Ele está falando em boa quantidade. Eu acho que ele se apresentou, e aí é uma questão talvez de planejamento, diretoria, que a gente discutiu na época do Mundial, do Flamengo. O Flamengo talvez tenha dado muitas férias. Descansou demais os jogadores e alguns têm mais dificuldade de retomar a melhor forma, adquirir o peso ideal e até na impressão visual. Você vê volume de jogo ofensivo do Flamengo daquele setor? Eu não vejo. Por isso que eu não estou conseguindo desistir dele. Por isso que eu consegui interromper e falar sobre características. Você ter muito canhoto, especialmente do meio para frente, meio que de forma instintiva você trova no time e pensa. O Flamengo é assim. O Thiago Maia pega a bola, ele vai para o lado esquerdo. Você dá a bola para o Gerson, ele já meio que já vinha para o lado esquerdo. É uma coisa meio que automática. O quarteto morreu? Morreu é exagero. Mas aquela coisa assim, tipo assim, você parte do quarteto. O quarteto e mais... Sete. Como eu fui rápido? Até porque o quarteto hoje em dia... Por exemplo, o quarteto, ideologicamente, sem pensar no futebol na prática, ia virar um quinteto, por causa do Gerson. Sim. É, mas morreu. É complexo, né? A gente pode dizer que morreu a partir do momento que ele mudou o sistema. Quem acabou pagando foi o Everton Ribeiro, que aí é aquela história, né? O Everton Ribeiro, do ponto de vista tático, que era a grande questão, continua sendo a grande questão, jamais se justificaria a saída dele, taticamente falando, mas aí ele olha também para a questão técnica, ele olha para a questão dos jogadores que podem resolver um jogo e resolve deixar aqueles com maior capacidade de decisão de um jogo dentro de campo. Eu só acho curioso nessa discussão toda de sai Arrascaeta, ele é xingado até a última geração, sai o Gabigol, é a mesma coisa. Eu queria destacar um ponto positivo, que é o fato de que os envolvidos não reclamam, como tanta gente reclama. Então, no caso do Arrascaeta, me parece até um absurdo. E era um temor, né? Claro. A gente imaginava como é que vai ser para um cara que não tem lá um relacionamento mais caloroso com os elencos e a gente sabe que assim, quando começar a ter de tirar um ou outro. E é preciso dizer que isso o Paulo Souza não teve, né? O Paulo Souza teve uma rejeição imediata e desencarada. Agora, no caso, vou até confessar, porque assim, eu acho que o comportamento do Gabigol, nesse aspecto, ele vem sendo exemplar o tempo todo. Em toda entrevista, não é... Estamos com ele, estamos com ele. Mas não é aquela entrevista estamos com ele burocrática, protocolar. Não, é uma entrevista de estamos com ele quem diz, gente, vamos parar com isso, porque não é isso que vai mudar as coisas, não é isso que vai resolver. Ele tem falado, acho que com palavras que me convencem, pelo menos, quando ele fala a respeito disso. E eu confesso que por ser o Gabigol, com todas as características que o Bueno já citou, com toda essa particularidade, nesse jogo especificamente contra o Vasco, a hora que eu vi a plaquinha ali com o número dele para sair, eu falei, agora eu quero ver. Agora é o teste de fogo. Cara, e ele saiu aplaudindo, ele saiu incitando o time, os companheiros, então assim, não é um problema para o Gabigol, não é um problema para o Arrascaeta sair eventualmente de campo. não tem sido. Não tem sido um problema, eles não, e acho que no caso do Arrascaeta é ainda mais compreensível por todos os problemas físicos, né, na sequência que a gente sabe que ele tem, há muito tempo já, faz muito tempo que isso existe. Então assim, eu acho que seria mais inteligente por parte de uma parcela da torcida não gerar esses problemas quando os caras saem, quando os caras são, claro, de novo, torcedor tem o direito de xiar, de reclamar, de xingar, quem bem entende. Mas, eu acho que não é inteligente você de repente gerar um ambiente negativo criticando uma troca que o próprio jogador envolvido na troca, o próprio jogador que deixa de campo entende porque o técnico está fazendo essa troca. E o Everton Ribeiro que entrou no lugar dele tem exatamente a característica para jogar ali. Jogava ali antes, jogava ali com o tempo do Jorge Jesus, o jogador que veio do lado direito para dentro, com o lateral passando no corredor, jogando no setor que mais facilita para ele, até facilita um pouco mais do que em tese facilitava no passado quando ele jogou muito bem com o Dorival, quando o time deixava os passos pelos lados. Ou seja, não foi uma troca sem lógica. O sistema de jogo utilizado pelo técnico, e aí a gente pode discutir isso, até dizer chega, não é um sistema que favorece a colocação de tantos jogadores históricos do Flamengo como o tempo em campo. Isso é tocando um ponto importante, que é assim, em geral, em geral, nem sempre, às vezes tudo bem, teve uma vez que entrou o Mateusão e tal, mas em geral, essas trocas, quando elas são feitas, elas são feitas para tirar do banco de reservas jogador de qualidade indiscutível. Então a gente viu muita reclamação e acho que algumas até compreensíveis com o Abel Ferreira nesse final de semana quando ele tira, sei lá, o Rafael Veiga para pôr o Jailson, tira o... O Dudu sai cedo em jogo com 15 minutos. O Dudu em geral sai cedo também, muitas vezes, foi no jogo passado, enfim, ele coloca o Breno... Aí entra o Breno Lopes, então é isso aí, nação, mais um vídeo aí para o canal, né? O Fluminense já tem reta de preparação final, né? Para poder enfrentar o Fluminense, pelo menos no primeiro jogo, ainda será dia 1º de abril. É aquilo, nesse período de folga, de data FIFA, espero que o Vitor Pereira nessas duas semanas que ele está tendo até o momento, né? Para no dia 1º enfrentar o Fluminense, para que ele consiga aproveitar da melhor maneira possível e conseguir pelo menos dar uma cara a esse time do Flamengo que está difícil, né? O Flamengo raramente apresenta os bons jogos, né? E quando apresenta, no segundo tempo, cai muito de rendimento. Então, eu acho que esse é um dos principais pontos que o Vitor Pereira tem que tentar consertar no Flamengo, né? A defesa já é outra história. O sistema de defesa do Flamengo já vem falhando desde o início, primeiro jogo do ano praticamente, Como time titular já vem falhando. Então, a defesa é uma coisa e pior que ele já com esse sistema de três zagueiros, né? Já fez várias formatações com vários períodos de zaga diferentes e sempre a mesma coisa. Sempre é. Sempre leva o gol de bola parada, de cruzamento ou é falha de algum zagueiro. Sofre muito, os três zagueiros sofrem muito quando o time leva um contra-ataque, né? Quando precisa recompor o sistema defensivo do Flamengo juntando com os volantes é muito lento, então, com esses três zagueiros o Flamengo está muito vulnerável, né? E é aquilo, o quarteto do Flamengo, aquele quarteto mágico que a gente sempre falava, praticamente, na minha visão, está ficando sem sentido nesse Flamengo. Ele já desfez esse quarteto, óbvio, depois dessa esvexatória dos três títulos de início de ano, né? Ele tinha que fazer alguma coisa, ele tinha que fazer, ele mudou contra os três zagueiros, que até o momento não está dando muito certo, muita gente questiona, até eu. Mesmo eu gostando, eu questiono em alguns pontos. É aquilo, é... já tirou o F do Ribeiro, o Arrasquet tem uma dúvida para esse jogo, o primeiro jogo da final. É aquilo, a situação do Vitor Pereira está difícil, né? O Matheus Franceli entrou bem, né? Contra o Vasco no segundo jogo e pode ser, caso o Arrasquet não jogue, na minha visão, ele pode colocar o Matheus Franceli para fazer aquela função do Arrasquet. Mas eu acho que ele não deve colocar, mas... ou deve entrar assim um tempo, mas, na minha visão, o Everton Ribeiro é o cara ideal para fazer essa função do Arrasquet, caso ele não se recupere a tempo do problema dele do Pubs, que já está... já tem um tempinho, hein? Desde setembro de 2022, né? Já era para ele ter parado ficar um tempo ausente para poder cuidar desse Pubs que está difícil o Arrasquet que está difícil. Tranquilo, aproveitar que é início de temporada e ficar um tempinho afastado para fazer o tratamento para depois voltar a 100%, porque o Arrasquet ficar fazendo tratamento paliativo para poder jogar fica difícil, né? Eu acho que depois desses jogos agora, o cara contra o Fluminense se ele conseguir se recuperar fica uns 2, 3 meses afastado para tratamento e para depois voltar a 100%, né? Porque o que vale mesmo é o segundo semestre, né? Aqui no Brasil ou de todas as competições do mundo inteiro, né? Geralmente é o segundo semestre dos campeonatos que são decisões de aqui no Brasil como Brasileirão, Libertadores, Copa do Brasil são torneios importantes para o Flamengo conquistar, né? Então o Arrasquet é um jogador muito importante nesse time, né? E que não tem reposição para ele na minha visão, né? Mas é isso aí espero que o vídeo para ele consiga apresentar um bom futebol com esse Flamengo, né? Quando tiver o primeiro jogo, né? Não decepcionar a gente porque já está difícil, já. Tamo junto e é nóis aí. Valeu!